Eu vou logo aqui. Pronto, retribuição para um Demagogo. Vou logo nessa. Facção política moderada, os girondinos, foi executada. Retribua André Guzmã, um propagador excepcionalmente eficiente do ódio contra os membros da facção girondina. Guzmã frequentemente é encontrado incitando a multidão nos Jardins do Louvre. Ô Guzmã, tá incitando a multidão aí, rapaz. Para com esse negócio. Isso aí não leva a nada, não. Ódio só gera mais ódio. Foi esse baú aqui? Eu não sei. Pronto, agora vai ser mais fácil. O que é que eu não posso fazer com 10 mombas que eu tinha que fazer com 11? E é bom que eu já recupero o Gazua, né? Se for o caso. Aliás, se for o caso, não. É o caso, né? Porque eu preciso. Ah, mas a gente já vai lá no lugar. Só encontrar um negocinho bacana aqui, a gente vai... Fazer uma experiência. Indigo é corante né, pra roupa. Aliás, do índigo se faz corante pra roupa. Bom, eu devo ter, né? Ah, eu tenho a 5 de novo. Ah, é porque eu comprei, né? Eu nem precisava matar os caras. Ah, é sempre esse do finalzinho. Então vamos lá. Vamos encontrar o André Guzmã. André Guzmã que tem algo a responder por seus crimes. Já li o Jornaleko. Belezma. Vamos lá, fechar todo mundo. Os carinhas de verde já podiam estar ajudando. Se bem que quando tem a bomba de fumaça, acho que nem eles vêm também. Ah, um baúzinho branco. Que beleza. Ah, tá lá embaixo. Tem que pegar uma entrada subterrânea. Agora não é o momento. Ficar sempre de olho pra ver se tem inimigo. Porque os de vermelho, eles te olham e vão atrás de você. Se tiver sniper, você só fica sabendo depois que você tomar o tiro. Pronto, vamos lá. Vamos ver se vocês são tão valentes assim. Pronto, acho que já foram uns 500 aqui, né? Ah, eu tô precisando de remédio. É bom, né? Porque quanto mais inimigo, mais saques você pode fazer. Claro, isso depois que você finaliza eles, né? Se você tiver saqueando, tiver alguém olhando pra você, já sabe, né? O cara vai vir e vai te passar. Com certeza tem mais inimigo lá na frente. E esse André Guzman tá sendo defendido pela Guarda Nacional do Napoleão, né? Aliás, nem é do Napoleão ainda, né? Ainda vai ser. Remédios cheios, beleza. Vamos lá, eita ferro, olha o tanto de gente. Mas os Girondinos nunca foram moderados. Vai, vai, vai. Acho que o Gusmão já foi embora, hein? Caramba, tem muita gente, velho. Os caras tão correndo. Ah, os Verdeinhos tão me ajudando, beleza. Opa! Beleza, contra-golpe. Aí, vocês tão de brincadeira comigo agora, né? Só pode. Caramba, mas tem muito cara pra pagar aqui. Bora, ou de Verde? Aê, defendi. Calma, vamos pegar. Vamos pegar em geral. Torne-se anônimo. Calma, que eu não tô anônimo já, já. Você vai ver. Aí, ó. Bomba de fumaça estimulina. Mais anônimo do que isso. Mas eu vou matar todos os inimigos. Que é o que eu pretendo fazer. Em breve. Calma, que tem mais um. Tem mais um. Eu tô vendo. Eu vou arrancar tua pé e morir. Pronto. Agora é só fazer o saque. Caraca. Esse é o maior saque de todos até agora, hein? É, teve uns dois ou três de vermelho que conseguiram fugir. É, eles já tão sumindo já. O jogo não deixa ficar muito juntos, né? É, os primeiros já eram, já foram. Eu tenho que fechar esses aqui. Assim que eu sair daqui, já vai finalizar. Ah, tem um inimigo ali, ó. Pra fechar. Vamos lá, já vamos sair e fechar o inimigo. É assim mesmo. Beleza. Deixa eu ver aqui. André Guzmã, ó. Esse Jack Necker aqui, eu já tinha finalizado ele antes. Merci, merci, merci. Muito obrigado. Vamos para a Pro. Ó, tem umas missões aqui, ó. Desejada Desirê. O nome da missão. Vamos lá pra Desejada Desirê. Ah, foi aqui nessa praça que eles guilhotinaram o Rei Luís XVI, né? É, o cara deixou o povo passar fome, até que uma hora o povo se revoltou, não teve mais jeito, né? Aí, vocês só são monstros, porque vocês andam em grupo, né? Agora vamos ver, ó. Também tem meu grupo ali, os verdinhos já estão de do lado. Pronto, não preciso nem saquear vocês, não. Vamos direto pra missão. Desejada Desirê. Fica aqui, ó. Falou demais, amigo, falou demais. Subi a escadinha. É lá em cima? Ah, tem uma entrada aqui, ó. Desirê, cadê você? Desirê, desirê. Bora falar com a... É lá em cima, né? Uai, como assim? Uai! Então deve ser no andar de cima. Ah, caramba, isso é hora de ficar pendurando. Ah, caramba, isso é hora de ficar pendurando.